Nós temos, por um lado, perspectivas de novos aumentos de juros, mas, por um outro lado, a equipe econômica japonesa trazendo alerta, falando, ó, a gente não pode subir tanto os juros porque a deflação aqui no país é um grande problema. Não sabemos se ela já foi embora em definitivo. Pois é, o Japão vem monitorando aí a sua situação econômica, os números de inflação e os ganhos também da massa salarial. Isso é muito importante aí porque pode gerar ganhos de salário, ganhos na massa salarial e trazer, evidentemente, aí números acirramento aí da inflação. O Japão é muito importante, a moeda japonesa é muito importante. Nós vimos recentemente aí uma valorização significativa do I.N., o que acabou trazendo aí uma desvalorização para as moedas emergentes, inclusive para o nosso real. Portanto, sempre importante acompanharmos aí as notícias e essa leitura aí das autoridades do Japão. Gabriel. Certamente trago destaques prévios operacionais, afinal, estamos já no quarto trimestre deste 2024, encerramos o terceiro há poucas semanas atrás e conforme as companhias vão preparando as suas apresentações de resultados, algumas delas apresentam as prévias operacionais. Para a B3, isso acontece mensalmente. Nós já temos os dados compilados operacionais da B3 no mês de setembro. Foram divulgados no dia de ontem pela noite. A companhia destacou importantes movimentos no mercado de ações, o volume financeiro médio diário negociado foi de R$ 23,3 bilhões, uma queda de 1,2% na comparação com setembro de 2023 e um recuo expressivo de 18,3% na relação com agosto deste ano. Essa retração reflete a volatilidade dos mercados, impulsionada por fatores globais e domésticos, como a incerteza em torno das economias internacionais e o cenário fiscal brasileiro. Por outro lado, a B3 registrou um crescimento contínuo no número de investidores ativos. O total de contas na depositária atingiu R$ 6,39 milhões. Em setembro, um aumento de 6,1% na relação com o mesmo mês do ano passado e um leve aumento de 0,5% na comparação com agosto, na comparação mensal. Esse aumento reflete o crescente interesse dos investidores, segundo a companhia, no mercado de capitais, em especial os investidores individuais, impulsionados pela facilidade de acesso a plataformas digitais e pela busca de melhores retornos em meio a um cenário de juros elevados. O relatório também apontou que o segmento de derivativos teve um desempenho positivo, com um crescimento de 14,9% no volume das operações em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em contraste, o mercado de commodities e criptoativos, apesar de algumas quedas mensais, também apresentou expansão anual. Esses números reforçam a diversificação, na visão da B3, das operações realizadas na companhia, com destaque para alta participação em operações de renda fixa e derivativos, que continuam a atrair investidores em busca de proteção e diversificação. André Moraes, 23 bilhões de reais médios negociados para a B3. E aí você me auxilie como especialista, isso é um número positivo, é bom? Indica saúde no mercado? Ou a nossa Bolsa de Valores há muito está demonstrando essa fragilidade, esse pouco interesse pelo mercado de ações e outros ativos brasileiros? O volume fica abaixo da média dos melhores meses que tivemos no passado. É um volume até estável. A gente observar aqui, do último ano, a gente tem alguma coisa parecida com isso. Mas esse volume em 2021, 2020, em 2022 foi muito maior. A gente olha para esse gráfico de volume aqui do Ibovespa, esse é um gráfico diário, a gente percebe que esse volume tem caído e quando a gente fala disso, a gente está falando especificamente de mercado de ações. A gente percebe o crescimento de negociação com contratos futuros de índice, de dólar, de cripto, mas com o mercado de ações, esse volume é um volume menor do que a média e isso, de certa forma, mostra um desinteresse do mercado pelas ações. Agora, isso é muito comum em momentos mais laterais de mercado e de momentos de queda de mercado. Quando a gente observa aí, não mais o volume, sim o gráfico, de 2021 até agora, até parece que, olha, o Ibovespa ficou muito lateral, mas ainda assim ele está a 5% do topo histórico. Se a gente fosse pensar só observando esta fotografia, nem se justificaria um volume tão pequeno. Mas quando a gente amplia esse estudo para o índice small, que é muito mais representativo, a gente percebe que esse desinteresse acontece porque nos últimos três anos, a partir de 2021, o que a gente viu no geral, quando a gente tira aquele grande preço das blue chips, foi o mercado cair, pelo menos até 2023, e a partir daqui ficar lateralizado. Então, a gente está, há mais de três anos, na melhor das hipóteses, trabalhando de forma lateral enquanto você tem renda fixa pagando IPCA mais 6,75. Isso faz, claro, o investidor ter mais interesse em outros investimentos. E só para comparar, enquanto o Ibovespa está a 5% do topo histórico, o índice small está a 60% desse topo histórico. Agora, Gabriel, se me permite, eu gostaria de falar só um pouco sobre as ações de B3, pegando o gancho do que você mostrou, porque talvez não para o cara de swing trade de curto prazo, mas para o cara de médio prazo, essa ação está chegando num ponto interessante. Sempre que eu enxergo um suporte bonito de mercado, eu coloco essa linha, essa região, esse retângulo aqui no meu gráfico para me mostrar que, olha, B3 é um ativo que não tem tanta flutuação ao longo dos anos, e a história dela mostra isso, ela entra em tendência quando o mercado entra em tendência, e geralmente quando o mercado passa por dificuldades, ela fica no formato lateral. Se a gente pegar bem, essa região de próxima a R$10, tem sido o suporte desse papel desde a época da pandemia, ou seja, desde 2020. E toda vez que ela chega nessa região próxima aos R$10, ela faz uma perna de alta aqui de 50%, aqui também de 50%, aqui de 40%. Agora há pouco, nos meses de junho, julho, ela chegou aqui de novo, fez uma perna de alta de 30%, e agora se aproxima novamente dessa região. Então, para o cara que gosta do médio prazo, para o cara que gosta do longo prazo, e quer pegar uma ação muito próxima ao suporte, aqui a gente pode pensar numa operação de compra com B3, claro, não é para a semana que vem, nem para hoje, é para os próximos meses e talvez anos, de um papel que está bem perto de um ponto de suporte. Então, este papel me chama a atenção, a gente já conseguiu pegar essa perna aqui com estrutura que a gente chama de POP, que é uma estrutura que tem, se a operação der errado, capital garantido, e a gente de novo aqui está pensando na mesma estrutura aqui para uma operação com B3.